Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e estamos aqui novamente para apresentar mais uma atividade para vocês. Bom, hoje a gente vai jogar um voleibol. A gente vai jogar um voleibol utilizando ao invés da bola uma bexiga. E a gente vai tentar simular os três toques realizados no voleibol, tudo bem? Vai ser um jogo que vai ser jogado em duplo, ou seja, você vai poder jogar com o seu familiar dentro de casa, junto com ele e contra ele também. Vai ser uma dinâmica um pouco diferente para a gente tentar reproduzir esses três toques, mas cumprindo algumas regrinhas a gente vai conseguir tranquilamente, tá bom? A primeira delas é que, quando a gente estiver tentando trocar os três passes, a pessoa que der o segundo toque vai passar para o outro lado para defender a bola, ou seja, dar o primeiro toque, ok? A pessoa que estiver atacando, ou seja, dando o terceiro toque, ela vai tentar fazer o ponto. Se ela fizer o ponto, 1x0 para ela, tá bom? Lembrando que o terceiro toque no voleibol é chamado também de ataque ou contato. É o momento onde a gente tem a chance de fazer o ponto. E para fazer o ponto no voleibol, a bola tem que tocar no chão. No caso, a nossa bexiga aqui vai ter que tocar no chão. Além da nossa bexiga, a gente vai estar utilizando um elástico, ou um pedaço de varal para estar fazendo a nossa rede, né? Aqui eu utilizei dois cabos de vassoura e duas cadeiras, tá? Eu utilizei uma fita para colar o cabo de vassoura aqui, ó, bem nessa parte da cadeira, tanto aqui quanto lá. Bom? E aí dá para a gente regular a altura da nossa rede. Então, se você for um pouquinho baixinho, ou que é a rede um pouco mais baixa, dá para baixar também tranquilamente, ok? Ok? Ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje Vocês perceberam que ela é bem movimentada Solta um pouquinho Espero que vocês tenham gostado Semana que vem a gente está de volta Forte abraço Tchau